Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, o programa Cimento do Amor está muito feliz hoje, extremamente orgulhoso de estar podendo gravar um programa na sua base, aqui em Barretos, com a pessoa mais importante na história da política do país, em favor da saúde pública do país, e mais importante, o político mais importante na história do Hospital do Amor. Se eu falo que é isso, vocês poderiam me perguntar, não tem um pouco de exagero nisso? Não existe nenhum exagero, existe só uma verdade. Eu posso testemunhar pra vocês que tem certas coisas que, quando meu pai, quando o nosso convidado, o senador Zé Serra, está nos prestigiando nessa visita, mas eu queria comentar que, acho que em 1990 e poucos, ele fez uma das atitudes que salvou a pátria, salvou o país, criando a responsabilidade como o senador criou a responsabilidade fiscal na saúde. Não existia prazo, não existia tempo para se pagar os serviços prestados. No tempo do meu pai, senador, nós recebíamos, em média, fechava o balanço, cinco meses depois, de quatro a cinco meses, a hora e a vontade que o Estado ou a União quisesse repassar o dinheiro. Quando o senhor fez a lei de responsabilidade fiscal, ela norteou, mudou os valores de se tratar a responsabilidade e a honestidade do serviço, porque já ganhou serviço público sem pagar o pouco, e o pouco que pagava, pagava quando queria. Isso matava as instituições. Meu pai quebrou em 1988, o hospital faliu, ficou seis meses sem pagar os fornecedores, por conta dessa irresponsabilidade que era o dinheiro público na saúde. Isso eu vou, sem dúvida nenhuma, eu estou hoje até um pouco excitado aqui de falar do tanto de coisas que nós podemos falar da missão desse homem, desse brasileiro, que fez uma mudança na vida de todos os pobres do país. São inúmeras as coisas. Eu vou, antes, senador, se o senhor me permite eu poder enaltecer um pouco os valores para as pessoas que estiveram nos assistindo, guardarem na memória o que esse homem fez em favor de toda a população do Brasil, mas do serviço público, dos pobres, que depende do serviço público. Eu vou começar aqui. Ele criou a regulamentação dos remédios, antes dele, a maioria dos remédios de câncer do país eram 99% falsos. Ele criou a Anvisa e regulamentou a forma de passarem todos a terem condições de ser analisados e autorizados se são válidos ou não para a saúde. No câncer, isso era fundamental entre a vida e a morte. Ele criou a regulamentação da Anvisa, a ANS, a Agência Nacional de Saúde. É mentor, ele criou a lei dos genéricos que os pobres se beneficiaram demais em relação a isso. Os pobres não tinham chance de ter um remédio de boa qualidade com preço acessível. Era de uma validade imensa isso aí. Ele quebrou a patente dos medicamentos de AIDS, o coquetel de AIDS. Quer dizer, isso mostra o que é um homem de coração valente. O que é um homem que tem inteligência, capacidade, mas às vezes não tem um coração valente. Quando ele fez esse ato, todos nós ficamos impressionados da coragem que esse homem teve de enfrentar essas multinacionais. Organizou o Sistema de Saúde de Transplantes e Central Nacional de Transplantes. São diretrizes de responsabilidade absoluta de fazer a organização das coisas para serem certas. Depois ele criou, nos 33 anos, olha senador, nos 33 anos de história, como gestor que eu estou aqui, o senhor foi o primeiro homem que criou um projeto que tenha começo, meio e fim, que tenha a mesma qualidade que nós, de serviços de câncer no país inteiro, para os pobres. Quando o senador se tornou governador de São Paulo, ele teve outra coisa que é impressionante. Ele teve a capacidade de, eu acho que, triplicar ou quadriplicar a receita do Estado de São Paulo, criando a nota fiscal paulista, que foi uma criação de uma inteligência absurda, que existiu uma sonegação grande até aquele momento. Quando ele cria a nota fiscal paulista, ele deu a oportunidade de existir, de acabar com a sonegação, ou diminuir 90%, e também ele conseguiu arrumar com essa nota fiscal fundos para serviços sociais. Nós mesmos temos um departamento de pesquisa, de biologia molecular, foi todo comprado com esse dinheiro das notas fiscais paulistas. O senhor lembra? Agora que você está falando... Então, são tantas virtudes, mas tantas coisas. A criação do SESP foi uma jogada extraordinária. Nós tínhamos muito paciente da grande São Paulo, aqui em Barretos. O Barretos é um lugar para se tratar o pessoal do interior. A capital não era obrigada... Não existe como a capital vir se tratar no interior, e era antes dele. Então, os paulistanos todos devem muito ao Zé Serra, dele ter feito esse... E foi o único que eu me lembro. É o único serviço criado por um gestor público, nesses 33 anos que eu estou aqui. A população envelheceu, a população adoeceu muito mais, e nenhum estado, nenhum município, o governo fez nada a não ser o nosso senador Zé Serra. Se eu for contar tudo que tem aqui, vocês vão... Quase que eu vou terminar o programa só falando e não deixando nem o senador explicar. A criação dos AMES. O Estado de São Paulo tem uma rede de resultividade, de primeiro mundo. Coisa assim de primeiro mundo. São os AMES. Ele fez o AMES se expandir e parar com aqueles pacientes. Fica um ano, seis ou seis meses, às vezes fica sem trabalhar, por uma lesão pequena, que na alta complexidade isso fica secundário. A lei do antifumo do Estado de São Paulo. A lei do antifumo foi uma benção para as famílias e para a sociedade extraordinária. E a rede de reabilitação do Simontoro. Eu poderia falar para vocês, estou abrindo o programa com uma lista tão grande de benefícios, que eu não vou deixar, eu vou deixar essa lista aqui para o final, se der tempo, porque tem mais um monte de coisa aqui que eu perderia muito tempo, senador, de ficar explicando todos os detalhes. Eu queria saber, esses dias eu falei no Congresso, na Comissão Nacional do Câncer, que eu fiz hoje a pergunta de fórum íntimo para ele. Como é que um homem público como o senhor pode ser tão honesto, tão capaz? Eu sei que todo mundo fala absolutamente que o senhor é um homem muito inteligente. É extremamente inteligente. Mas como é que o senhor enxergou fazer tantas coisas de honestidade, de bem, para dar o direito de todos serem tratados iguais, todos terem acesso ao medicamento certo, todos... E aí a história se agrava num ponto que eu deixei para contar. Os valores que nós temos hoje na tabela SUS, são os mesmos valores que o senhor deixou em 2002. Ele era tão honesto, mas tão competente, que o que ele pagou na saúde pública quando ele era ministro, até hoje, é o mesmo valor. Então, de lá para cá, não teve nenhuma honestidade. Nós estamos vivendo 20 anos sem nenhuma honestidade nos valores de serviço público no país. Só existiu honestidade quando ele era exatamente o ministro da Saúde. E depois, uma outra novidade. Quando, antes dele ser governador do Estado de São Paulo, também não existia honestidade no serviço, o dinheiro público do Estado de São Paulo. Porque o dinheiro, os hospitais de alta complexidade, os hospitais que tinham direito de receber na Constituição o porcentual igual ao da União, esses hospitais não recebiam nada. Ele entrou no governo do Estado de São Paulo, 60 dias depois ele pôs o dinheiro, o valor que era do dinheiro obrigatório, que nunca foi colocado, que era um acordo, não era lei. Ele entra e coloca o dinheiro para os hospitais de alta complexidade do Estado de São Paulo receberem o porcentual de direito. Não era de favor. Ele sai do governo do Estado de São Paulo, o valor é o mesmo até hoje. Agora, quem está assistindo a esse programa, põe na cabeça isso. Ele pôs o que nenhum pôs no dinheiro público do Estado de São Paulo. Ele sai e fica congelado, como ficou congelado o que ele fez lá em 2002. Então, quero perguntar para todo mundo, e quero perguntar, por que alguém não sente a dor das pessoas que dependem do serviço público, que a maioria são pobres, por que alguém acha que o congelamento desses valores está beneficiando o bolso de intenções de fazer ponte, estrada, e ninguém fez nada certo na saúde pública desse país, a não ser esse homem que está aqui do meu lado direito. É a única pessoa que eu avalizo, que foi honesto, que foi inteligente, que foi capaz de beneficiar o Estado de São Paulo, beneficiar o país com as leis, com as atitudes e tudo isso. Senador, eu queria dar essa introdução aqui no programa para dizer o orgulho que eu tenho de saber que tem um brasileiro como o senhor, que usou a inteligência, o poder que o senhor sempre teve na política de fazer só coisas boas para os pobres nesse país. Não vi nada. Então, eu perguntei hoje de fora um íntimo para ele, o senhor não é um homem temente a Deus? Porque eu perguntei até, porque não é possível, eu nunca vi uma pessoa ter tanta honestidade quanto o senhor no que fez com mandatos públicos. Queria que as pessoas soubessem o que eu perguntei para o senhor. O senhor não é um homem temente a Deus, senador? Prata, essas suas palavras, seja certa uma coisa, me dão mais ânimo para fazer mais. Sim. Sem dúvida nenhuma. Vindo de alguém como você, que eu considero como o mais ativo e realizador brasileiro que atua na área filantrópica. Não estou aqui fazendo nenhum exagero, já disse isso várias vezes. Prata é o melhor cara que eu cruzei no Ministério da Saúde para fazer parcerias em benefício do povão. Isso realmente, para mim, tem um valor muito grande. Ele não é médico. O senhor também não é médico. Eu não sou médico. E me apoiei no não médico para fazer um trabalho de médico. E ajudou muito. Inclusive porque a rede filantrópica no Brasil é muito grande. é preciso conhecer, é preciso saber os detalhes, as matizes. Isso eu aprendi muito com o Prata. Beneficiou o Brasil inteiro. Porque eu fortaleci esse terceiro setor no Ministério. Ele é muito importante porque ele mobiliza força da sociedade. O pai dele, o que fez, ele o que fez, não foi para ganhar dinheiro. Foi para ganhar respeito para a população que precisa de um atendimento decente de saúde. Realmente. Eu não sou médico. Sou economista. Fui professor. Fui exilado porque eu era presidente da UNE. Imaginem vocês. Na época do golpe militar. Estudei no exterior economia. Nos Estados Unidos fui doutorado de economia. Voltei ao Brasil para a Universidade de Campinas. E depois entrei na vida pública no governo Montoro. Na Secretaria do Planejamento. Onde tive a oportunidade de colocar São Paulo em ordem. Porque isso é fundamental. Para que o Estado vá bem é preciso que a finança esteja em ordem. E dar prioridade. A saúde foi uma delas. Ter prioridade. Quer dizer, o que é importante fazer. Não é só o que é importante para faturar eleitoralmente. importante para faturar aquilo que a população precisa. Foi esse o trabalho que depois fiz quando acabei assumindo o Ministério da Saúde. Depois de ter sido ministro do Planejamento. Era economista. Eu entrei me lembro por pressão que eu tinha receio, pata, de passar a olho. É. Porque o senhor não tinha experiência. Pressão da Ruth Cardoso, mulher do Fernando Henrique. Oh. Que era uma mulher extraordinária. Sim, dono. Do professor Janotti, que morreu há pouco. Grande professor de filosofia. Eram meus amigos. Eles me pressionaram para eu ir para o Ministério que não fosse da área econômica. Eu tinha sido ministro do Plano de América. Eu fui. Senador, nós estamos, as pessoas estão nos acompanhando aqui no programa Assinto do Amor. Eu quero dar o direito deles, agora nós vamos ter que fazer um intervalo para ir para o segundo bloco. E eu vou dar uma, no segundo bloco eu vou dar uma lida um pouco no benefício que ele fez só nos mandatos dele para Barretos. vocês não vão acreditar. É impressionante. Isso ele fez para todas. O Brasil inteiro ganhou demais, se beneficiou muito com a capacidade de um político tão honesto, tão competente, tão inteligente quanto o Zé Serra. Então fica aí no segundo bloco que vocês vão saber mais histórias. Se deixar aqui eu vou contar tantas virtudes que vão tomar conta desse programa. Vocês vão ficar aí. Por acima de tudo o amor Quando criança eu sempre fui muito ativa. Eu gostava muito de brincar mesmo, correr, pular, andar de bicicleta, nadar. Eu dançava. E aí, do nada, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu pé. Isso me limitou muito fisicamente porque era uma dor muito forte mesmo. Meu pé começou a inchar. E foi assim durante um ano e meio. Até que então eu vim para Barretos. aí fizeram todos os exames, viram todos os sintomas e aí descobri que realmente estava com câncer. Descubra como o sorriso é capaz de mudar essa e muitas outras histórias no Hospital de Amor. Acesse ha.com.vc barra dois sorrisos e mais. Acesse